Boa pra nós, família brasileira! Faltam apenas 10 dias para o aniversário de 4 anos da Batalha da Aldeia, que será comemorado dia 8 de novembro, na Unidos do Peruche, bem próxima à Estação Barra Funda. Notícia urgente, lote promocional e primeiro lote esgotados. Se você quer participar da nossa festa, corre agora na bilheteria digital, onde o link está aqui na descrição e no comentário fixado, para garantir a sua vaga. Serão poucas unidades, seguindo toda a regulamentação de saúde. Vamos confirmar agora mais um trio que já saiu nas nossas redes sociais, mas aqui no YouTube vai ser inédito. Jaya Luke, M. Charles e Drizzi! Família, um campeão nacional, um vice-campeão nacional e o destaque da Bahia em 2019, estarão unidos para enfrentar os outros trios que já foram divulgados. Família, quero todo mundo curtindo a parada com a gente, divulgando, compartilhando. E comentem aí, quem vocês querem que seja o próximo trio a ser anunciado? Hein? Mas aí, tem duas lutas profissionais. Lembra que a gente falou que a pancadaria vai rolar solta? Pois é, duas lutas e eu vou anunciar aqui os lutadores, mano. Que bom, mano, dá vida pra ganhar lá, velho. A torcida vai ficar, mata ele, mata ele. Daniel Pac-Man versus Carlos Mini Hulk. Eita porra, o nome dos caras. E o Thiago TKS, esse tem nome de MC, hein, mano? Mas é lutador. Contra Gilson Lomanto. Galera, as duas lutas serão profissionais. Vai valer vaga pro Future MMA, que é a maior organização de MMA do Brasil. Certo, mano? Então, galera, a BDA 4 Anos vai ter duas lutas. E os dois ganhadores vão ganhar vaga pra Future MMA, velho. Que da hora, hein, mano? Obrigado de coração, Future. O bagulho vai ser doido. E, mano, eu pedi pra vocês comentarem aí qual será o próximo trio que a gente vai anunciar. Mas eu já vou dar um spoiler. É o trio do Suco de Fruta. Mikezinho e mais dois aí que vocês vão ficar sabendo em breve. Quem vocês acham que será os parceiros do Suco de Fruta nessa batalha de 4 anos? Comentem aí e bora pro próximo jornal que daqui a pouco vocês têm mais notícia. Fiquem com Deus e agradecer aos nossos patrocinadores. Academia de Beats, certo, mano? Best Drinks, Happy Box, Fatal e a Pito. Demorou? Tamo junto!